Sendo pro chefe, sento e sento e represento Sendo pro chefe, sento e represento Sendo pro chefe, sento e sento e represento Se arrumar que eu te busco as nove Vamo dar um olhar pela quebrada Fica tranquila, cê toca uma louca O destino é meu apê no anália Dentro da meca rola uma garra rosa E o king size gold tá na bala O 99 vem depois do lavo Cheiro do fento no quarto exalo Ela sabe que eu tenho mel que ela quer E mais tarde, você já sabe qual é Tô descendo de rapel Por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu Seu gumbum é uma explosão Tô descendo de rapel Por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu Seu gumbum é uma explosão Me leva pra party 6 Eu sou sua sobremesa No corpo a marquinha de fita Beijando ele todo falando besteira Vai perder sua postura Quando eu começo a descer Não liga dizendo que tá com saudade Foi só uma noite de prazer Tento pro chefe Sento e sento e represento Tento pro chefe Sento e sento e represento Ela sabe que eu tenho mel que ela quer E mais tarde, você já sabe qual é Tô descendo de rapel Por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu Seu gumbum é uma explosão Tento pro chefe Sento e sento e represento Tento pro chefe Tento e sento e represento Tento pro chefe Gold tá na bala, o 99 vem depois do love Cheiro do Phantom no quarto exalo Ela sabe que eu tenho mel que ela quer E mais tarde, você já sabe qual é Tô descendo de rapel, por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu, seu bumbum é uma explosão Tô descendo de rapel, por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu, seu bumbum é uma explosão Me leva pra bar e seis, eu sou sua sobremesa No corpo a marquinha de fita, beijando ele todo, falando besteira Vai perder sua postura quando eu começo a descer Não liga dizendo que tá com saudade, foi só uma noite de prazer Sento pro chefe, sento, sento e represento Sento pro chefe, sento, sento e represento Ela sabe que eu tenho mel que ela quer E mais tarde, você já sabe qual é Tô descendo de rapel, por cima do seu vilão Hoje eu te levo pro céu, seu bumbum é uma explosão Sento pro chefe, sento e sento e represento Sento pro chefe, sento e sento e represento Sento pro chefe, sento e sento e represento Diretamente é o restante da faca É o botim, então pega a visão